Olá pessoal do Fundamental 1, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a nossa pochela. Nosso tema de hoje, das turmas do primeiro e segundo ano, vai ser sobre danças comunitárias e regionais. A dança é uma das expressões culturais artísticas mais antigas e faz parte das expressões da cultura de um povo. Nossos ancestrais, que viviam nas cavernas, registraram as suas danças através de pinturas e desenhos. Eles costumavam fazer esses registros direto nas paredes. Como a dança é uma atividade cultural, cada local tem sua característica própria. Por exemplo, no México temos a salsa, em Portugal temos a dança conhecida como vira e na Itália temos a tarantela. Isso não quer dizer que só nesses países que pode ser praticada esse tipo de danças, mas sim em outros países que também podem experimentar determinadas danças, podem ser praticadas também. O nosso país é muito rico, tem muita diversidade cultural. Cada estado tem sua representatividade em relação a alguns tipos de dança. Nós temos a quadrilha, nós temos o burro e o boi, nós temos o axé, temos o samba, temos o frevo. Enfim, são alguns tipos de danças que são conhecidos em determinados estados do nosso país. Turma do terceiro ano, nossa aula também vai ser voltada em relação à cocheira. Vai ser sobre movimento, espaço e ritmo. Os movimentos são realizados por diversas formas e diversas partes do corpo. Através dos braços, das pernas, dos giros, dos saltos, movimentos de rotações. Já o espaço é onde a dança é realizada. Pode ser um local pequeno, local grande, com ar livre. Enfim, é onde a dança é executada. Já o ritmo é justamente ligado à questão da velocidade. De acordo com os movimentos são executados. De formas mais leves, mais devagar ou de formas mais rápidas, mais intensas. Podemos citar a valsa, que é lenta, e os trigidenses, que é mais rápida. Antigamente, a dança, na Grécia Antiga, era praticada por homens. A dança, como o balé, era praticada como forma de treinamento para os soldados. E com o passar do tempo, as mulheres foram tomando espaço em relação à dança e se tornaram protagonistas. O que precisamos entender é que o futebol não é um esporte exclusivamente masculino, mas que também o público feminino também pode praticar determinado esporte. E que o balé também não é um esporte só feminino, mas que também os homens têm o direito de praticar determinado esporte de balé. Enfim, o que precisamos entender é que cada um tem o seu direito de escolha. Pode escolher a dança, o esporte que desejar. E precisamos respeitar a escolha de cada um. Pessoal do quarto e quinto ano, vamos falar sobre danças indígenas e africanas. Vários povos utilizam a dança em sua cultura. Os índios utilizam as danças como em forma de culto e ritual. Também utilizam como forma de agradecer a colheita, agradecer a questão da caça, A dança também é utilizada para espantar maus espíritos. Também é usada na forma de marcar a transição de um jogo, da passagem de jovem para a fase adulta. Eles usam objetos que podem ser símbolos. E também usam instrumentos musicais. Normalmente, na dança, os índios fazem um grande círculo, utilizando os passos sempre para o lado e executando de forma que seja o mesmo ritmo. Já em relação a danças africanas, representam a cultura de um povo que se estendeu em relação a outros países. Para eles, as danças seriam uma forma de ficar conectadas aos seus antepassados. Podem ser em questões de nascimentos, casamentos, morte, guerra, alegria, tristeza, doenças. A dança geralmente é executada entre círculos e fileiras e todos participam independente da idade. Em relação a dança, também pode ser usado instrumentos de percussão, como batuque de tambores. A cultura africana influenciou muito na cultura brasileira. Como temos alguns exemplos, como maracatu, samba de roda, a capoeira. Então pessoal, esta foi a nossa aula de hoje, voltada sobre a dança. Um abraço e até a próxima aula!